Olá pessoal de casa, da escola e do YouTube aqui quem fala é o Carlão 2007 e desta vez para um vídeo meu Deus muito esperado aqui no canal que é, que é Ok ok, vou ver se recebi algum fato novo...nada ainda...Já tenho aqui o fato do Noir, que tem muitas pessoas que gostam e muitas pessoas não gostam porque não é o fato clássico e tal-lí... Olha os meus mortais, mano, não é engana? Está a ver alguma coisa aí, está a ver alguma coisa aí? Olá amigo, sai daqui, isso, quem é o próximo? Vai, sai daqui tu também, o próximo, vai, esse daí eu faço logo assim, atropelei uma pessoa mas não te faz mal, ai não, ai, que lente maninho, é verdade, é verdade, na verdade não sei se isso é verdade, mas sim, sim, o jogo está completamente lindíssimo, 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 lindíssimo. Olha malta, olha aqui uma bola de futebol, olha já não tem mais. Eu não sei quase nada sobre o jogo, o jogo está muito bom, tal como as outras franquias do jogo do Homem-Aranha, que são excelentes, os jogos do Homem-Aranha são sempre excelentes. Depois tem ali umas vagas, uma vez ou outra, que o jogo não saiu lá muito bom. E o jogo está muito bom, sério, está em português, totalmente em português, meu Deus, está mesmo bom, está mesmo bom o jogo, está mesmo bom. Depois nós também tínhamos The Amazing Spider-Man, eu acho que era para Playstation 3 e Xbox, que tinha gráficos muito bons, muito bons mesmo, os fatos eram lindíssimos. A história desse jogo, eu não me lembro lá muito bem da história, mas eu acho que não era assim tão boa a história, mas agora vamos lá concentrar no jogo e... Mas porquê... Então malta, como vai o jogo? É essa? Este homem está a ficar demente, está a usar uma abada. Este está a ficar demente? Eu devia-me usar uma abada. Eu devia-me usar uma abada. Eu devia-me usar uma abada. Ah, vai decalar, oh senhor. Ah, Peter, como estás? Vim só visitar. Ok. Vamos lá ver onde é que está o... onde é que está o... 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 o senhor que nos ligou, aquele... já não me lembro do nome. Aquele que na verdade é o senhor negativo e tal, e... onde é que o gajo está? Acaba simpático e tal, e... onde é que o gajo está? Eu acho que este aqui é o tio Ben. Estou a achar mesmo que é o tio Ben. Saudades. É, é mesmo. É mesmo. Como é que eu sei? Porque eu sou o mestre, eu sei tudo. Eu acho que este daí é o Peter. Quando era mais novo. Bem, eu era mesmo o trauma. Já sabia que era o Peter. Eu sou o mestre. Medivinha estas porcarias todas. Genhos dele. Agora apescado por cavalos. Quem é que não passou por isso? Eu não. Eu ainda não passei... a ser apescado por cavalos. Ui, onde é que está o... o senhor negativo que agora estou a me a esquecer do nome? Há menos veteranos sem abrigo, mas continua a haver demasiados. Ainda bem que o meu amigo Flash Thompson está a tentar resolver isso. Boa! Flash Thompson aí é teu amigo? Pá, onde é que está o... o gajo? Onde é que tu estás, oh Manel? Boa! Que bom para ti. Então vou à saída, olha. Vou até à saída. Ou não era aqui que ele vinha a ter? As pessoas não imaginam quantas crianças são sem abrigo. Uma em 30. Muitos abrigos não têm condições para as acolher. É verdade. Ah pronto, já recebi aqui o... o coiso. Pronto, onde é que é? Ainda bem que não é na televisão porque não há... Então o gajo sempre esteve aí, eu se estranhei. Eu também tinha estranhado que o gajo estava aí. O Martin. Ele está ali, oh. A arrumar umas coisas nas caixas. Exatamente. Não, não, não. Não, não. Quero dizer, ainda não. É que vim para... Eu... Quero falar contigo. Ok. Eu sinto tudo sobre o Homem-Aranha, meu Deus. Não, não. Não, não. Não. O quê? O que se passa? Fale lá. Podes contar-me. Pois podes. É a tua tia? Estes últimos anos, a ajuda que me deste, o trabalho que fizeste aqui, sacrificaste tanto, nunca pediste nada. Gostava que eu desse mais pessoas como tu. É verdade, é verdade. O Martin até que é uma pessoa muito boa, quando não está com um senhor negativo. Porque de resto ele é uma pessoa mesmo muito boa, mesmo muito boa. Estou orgulhoso, um vilão que é bom, mas só que também é mau. Portanto, eu acho que se pode considerar um anti-herói. Só que não, porque ele trabalha com os vilões. Estou-me a ligar. Estou a sentir que me manda vibrar. Adeus, Martin. Ok, vai. Martin parecia o Glenn. Aquele que ficou com assim um olho e que morreu. Eu dou-lhe que ainda é uma tristeza. Pelo menos ainda temos um outro Glenn chamado Martin. Eu já estou a falar só porcaria. Olha aí, meu que lindo. À noite. À noite fica mesmo bonito este fato. Porque para quem não sabe este fato é para ser usado à noite. Para quem não sabe. Olha aí que lindeza. Ou beleza, ou lindeza, ou casados. Olá. Acionar um alarme silencioso da Leiloera que vai vender os bens do Fisk. Não, eu quero lutar. Eu quero lutar. Por favor, eu quero lutar. Espero que a próxima missão tenha ação. Porque senão é complicado, não é? Tem aqui uns vilões que eu estou a ver. Que eu estou a ver. Portanto, se a próxima missão não for de luta. Estão a ver, eu acho. Para de pôr em câmera lenta, maninha. Ok, eu estou a jogar muito mal, não sei porquê. Eu acho que é porque sou mesmo muito gajo. Portanto, vou já acabar com o da... Ok, ok, já acabei com o gajo da pistola ou não. Não sei se há outro. Não, eu acho que não há outro. Vou só recuperar aqui a minha vida. Agora já posso ir para a brincadeira, meu Deus. Vai doer, pois vai. E tu? Pode esquecer a lança-taias. Ok, vou escolher este então. Meu, este gajo defende tudo. Ele é o quê? Ele é o Jackie Chan, meu. Da defesa. Tu é que não és assim tão forte, meu. Tu é que não és assim tão forte. Não. Não tem jeito para arrombar. Se calhar não... Eu acho que lhe tenho posto um dispositivo para ele ficar preso. Olha aqui. Queres-te soltar, é? Eu já venho. Eu já venho. Eu já venho. Pronto. Voltei. Onde é que nós íamos aqui? Na missão. Rui. Agentes respondam. Templo 10-10. Venda de droga em 5. Não tenho muita cobertura. Devia procurar mais torres para ativar. Não, tu não vais ativar é mais nada. Tu vais agora é para a missão. O que é que se passa aqui? Ah, deve-te estar lá em cima, não. Agora eu quero ir para a missão. Bruto o quê? Tenho de fazer um trabalho, ó menina. Eu não acho que tenho de bruto. Vamos lá. Será que consigo? Consegui mais ou menos. Não, foi bem o que eu queria fazer mas até que se não foi uma coisa má. Não quero saber, já fiz várias cenas. Ih, estão aí. Ah, pensava que estavam a nadar. Rui! Quase para dentro do lago mas não foi. O que é que é esta missão? Fogo? Ok, não sei o que é que me espera a sério, não sei de nada. Não, sim algumas coisas se aburrejou, não é? Mas muito poucas. Portanto, vamos lá ver o que é que nos espera. Tem alguém a gritar, que eu ouvi. Sim, é uma mulher. Estou a perder a paciência. Estes jovens não são os negativos. Está, abasta. Há mais alguém cá dentro. Foi ela que levou. As máscaras? Quem são estes tipos? São os negativos. Não podem. Estão nós. Vamos encontrar Raster. Ou tu morres. Isto é mal. Se terem por mim, matam-na. Tenho de tratar deles sem larido. Yuri, o alarme silencioso era legítimo. Homens de máscara armados fizeram uma refém. Parece ser um assalto. Entendido. Vou enviar equipas para aí. Entretanto, não deixes a situação descarrilar. Entretanto. Ok, vou para onde? Ok, aqui não tem nada. Vai, vai rápido, vai. Ai, graças. Já não parou. Olhou na cor. Sem alarido. Não posso alertar os outros. Não posso alertar os outros. Ai, só tem uma coisa. Vai, vem para aqui. 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 V Isso Toma! Eu sou meu super poder Eu acho que eu consegui escapar a tempo , Eu sou bem Ai, o time. Batei, eu tenho um Uo... Então o cara? Eu sou eu te lupa Não tem trava Eu sei o que você não tem Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu estou mal Eu estou Pronto pronto pronto. Quando eu fico com um bocadinho tempo calado é porque eu estou a tentar concentrar ok? Ui! Uma câmera Amigo, se tivesse uma moeda por cada não te mexas É verdade Eh! Mary Jane! Bem, tecnicamente o Robin não sabe que estou aqui e só se tornou um assalto há uns minutos Vou te explicar Ah vai ser a vez que nós vamos usar a Mary Jane eu acho Porque eu sei que há uma parte que nós usamos a Mary Jane Isso eu sei Ah que seca Mas pronto tem de ser né Olá, Mary Jane Watson venho para a venda dos bens do Fisk Olá O Craig combinou isto para amanhã Eu gosto de começar cedo Pois, mas eu não Terá de regressar à manhã Certo, tudo bem Desculpe Estou Craig? Não, desculpa é que Parece que vamos ter de pensar em outra coisa para a capa Não sei Ah Talvez o artigo dos pressionismos Queres saber? Acho que hoje estou disponível De certeza Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje? Obrigada Craig? Está tudo bem Esquece Vamos começar Tão 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 Um Tão Estou Estou E Criador Tão De Estou Diz Estou Foi a primeira de muitas intervenções da enfermeira MJ. Demasiadas. A sério? Até que é interessante jogar com a Mary Jane. Mas eu gosto mais de ser um herói do que de ser uma repórter. Avise-me quando estiver pronta. Com certeza. Já estou pronta oh menina. Trouxe à luz crimes ocultos. Temos aqui uma jornalista de investigação. Pronto, pronto, pronto. Vou tirar-te uma foto amiga. Miga. Não fujes amiga. Oh meu Deus, ninguém gosta de mim aqui. Vamos logo embora meu. Eu vou mesmo a correr. Outra vez para conversar com essa gaja. Não sabes correr. Esta peça repintada é um exemplar do efeito de fossa de tinta usado na Tara Shikomi tradicional. Os dois Neo são muito instrumentos. Vejo que você gosta desta peça. Faz o estilo dele. Não me faz. A destruição grita. Mas a criação labora no silencio. Alguma vez eu falo das estranhas nas vendas que mudiu para ele? Não. Não. Claro que não. Não que eu desse contato. Pronto, tirei-te uma foto. O que gostaste? Do mago Shaolin. Nota o acabamento em ouro neste conjunto ciremonial de chá. Um amigo na procuradoria geral disse-me que o físico trafica bens roubados em leilões de arte. Eu, obviamente, não sei nada a respeito disso. Sim, claro. Estava só a pensar se, agora que ele foi preso, terá notado algo de... suspeito. Alguma coisa. Eu não tenho muito tempo. E se necessitassemos para tirar a foto da capa. Quando contei ao meu amigo na procuradoria geral que ia fazer um artigo consigo, ele reconheceu o seu nome. Só a foto, por favor. Fica aí. Já estou a fazer badaroscas que estragam tudo. Pronto, esta vai ser a foto da capa. A ligação. Greg, eu já estou a ligar. Querida, acho que está na hora de ir embora. Ah, posso ir à casa de banho? Está bem, siga-me. Obrigada. Este, este espaço... Ai. Meu Deus. É muito arrogante essa senhora feia. Idiota. Até que a Mary Jane é simpática. Vai bater aí um bilhão de zumbis e vão lhe morder. Olá Craig. Ligaste em boa altura. A repórter que enviaste não está a trabalhar o artigo na direção que combinamos. Não, está aqui agora. Tenho de entrar naquela sala. Se aquela estátua é o que eu penso, esta história vai dar que falar. Ok. Vai, vamos lá. Tenho de um confio em ti para resolver isto. Bem, primeiro vou fazer com que a menina, jornalista investigadora, seja presa. A seguir vou fazer rolar a tua cabeça, Crack. A bola se está irritada. Mas claro que é uma ameaça... Aham. Ok, Crack. Rápido anda, rápido. O pito falou-me da estrada. O físico zoa para esconder provas. Por que é que não foi confiscada? Sei que este há de vaciado. Mas não. Será que há alguma pista estar aqui? Como é que acho que eu só... Está aqui, está aqui, está aqui alguma coisa. Já sei! 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 Ok, eu acho que já sei. Não, acho que já não sei. Espera! What? Ele está com a boca aberta e... E aqui está com a boca fechada. Meu Deus! Pois tem! Eu já te disse oh gaja, tu não me ouves. Está aqui, olha, olha a peça que está aqui. Não quero ir avançar daqui, olha, vou derrubar isto tudo para gaja aparecer. Ok, vai, sai daqui. Sai! Sai! Ok, ok. Diz-me só. Malta, eu acho que vou terminar por aqui. Depois eu vejo um tutorial e vejo como é que se acaba esta... Só se... Só se eu encontrar alguma coisa nos próximos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Então foi isso malta. Espero que... De facto tenham gostado do vídeo. Mas foi um vídeo com pouca ação. Porque esta Maria Inês não sabe para onde é que vai. Então... Até a próxima. Fui!